Foi na Rua Paraná, na Baixada, em Pato Branco, próximo das 15h desta sexta-feira. A batida envolveu a moto e este Uno. Segundo populares, o condutor da moto tentou desviar de um terceiro veículo, que teria cortado a sua frente. Por isso, ele acabou batendo no Uno. O motociclista foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado para atendimento médico. Do carro, ninguém se feriu. A polícia militar também esteve no local para as providências legais.